Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de campeonato italiano, dia de Milan e Lazio para vocês aqui na tela do NSFootball. Seguinte, no final do vídeo teremos dois cards, um deles um vídeo muito especial para vocês, que vocês vão amar porque o YouTube conhece vocês e sabe fazer esse match entre o que a gente produz e o que vocês querem. Então, confia no YouTube e acesse o vídeo. Além disso, abaixo teremos uma playlist especialíssima das competições europeias. Premier League, Bundesliga, La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Português, Campeonato Francês, além disso ainda teremos muito em breve Champions League e competições femininas. Tudo completo para vocês, de graça. Tá achando que o canal é bom pra caralho. Seguinte, análise. Vamos para a análise desse jogo que eu acho interessantíssimo. Temos por estilo de jogo quase que um empate técnico, 53 a 51. E temos por mando de jogo aí uma discrepância grande entre as duas equipes com o Milan bem favorito, 61 a 47. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando a gente vai para as primeiras análises, que a gente sempre faz aqui, passe, progressão e velocidade de recuperação, que são as duas aqui embaixo, você tem o Milan recuperando a bola mais rápido, tendo quase o mesmo número de passes, uma vantagem pequena de passes para Lásio, mas na hora da progressão o Milan ganha. O que isso quer dizer? Basicamente que na hora de converter passe para progressão, o Milan opta por passes um pouco mais longos do que a Lásio consegue optar. Então a Lásio, por exemplo, e aí eu vou fazer o uso daquela continha básica que geralmente a gente faz, que é o seguinte, eu tenho de overall de progressão 68 para Lásio e 67 de passe. Então eu tenho 1.01, 1,0, quase 1 aqui. Quando eu vou para esse 69 por 62, eu tenho 1.1, 1.11 aqui, vamos manter a menos calma. 1.01. O que isso quer dizer? O Milan explora mais o espaço na hora de dar os passes e a Lásio vai de pé em pé. Basicamente isso. Então esse é o cenário que você vai ter, uma Lásio mais lenta na recuperação, mas que mantém mais essa posse, contra o Milan que recupera mais rápido e assona de forma mais rápida os seus pontos. Por isso a importância do Pulisic, do Rafael Leão, a importância de ter cara rápido, do que pega a bola e ganha no espaço essa velocidade, tá? E de bons domínios também, senão não ferra a realização do passe sem o cara conseguir dominar de fato na ponta. Quando a gente vai, perdão, quando a gente vai aqui para a fase final, bloqueio, vantagem do Milan, defesa, vantagem da Lásio. Mas aqui os dois cenários de defesa não são dos melhores. Então assim, vai mais pelo bloqueio essa vantagem do Milan. Quando você vai para ataque, para a realização do chute, fica para o lado do Milan, tanto converter mais passe para chute, quanto também fazer mais gols, tá? Converter mais ações de chute para gol. E quando você tem esse cenário, você tem um Milan com muita vantagem em relação a Lásio, jogando em casa contra uma Lásio, jogando fora de casa. O que muda do Milan na competição toda para o Milan jogando em casa? Em casa o Milan recupera mais rápido, né? O Milan jogando em casa está aqui em laranja. Ou seja, o Milan na competição toda em azul. Então ele recupera mais rápido, mas abdica de ter passe. Ou seja, eu quero mais progredir do que necessariamente passar a bola. Esse uso do espaço para o Milan é muito proveitoso. Por quê? Porque ele finaliza mais, converte um pouquinho mais, e ainda não tem tanta defesa do goleiro, acaba tendo basicamente o mesmo índice, mas ele aumenta o bloqueio. Ou seja, nesse formato, nesse estilo de jogo, ele tem três ganhos em relação ao que ele teria normalmente na competição. E aí a Lásio, a Lásio já tem um cenário bem próximo entre um e outro. O que joga na competição e o que joga fora de casa. O que acontece com a Lásio? A Lásio jogando pela competição como um todo em azul, e em laranja jogando fora de casa, como a gente acabou de analisar para vocês. Você tem basicamente uma manutenção da recuperação, ou seja, você não tem grandes modificações nesses dois cenários. Você tem até um aumento, você tem até uma queda no passe e uma queda na progressão. O que isso quer dizer? Eu apresento dificuldade em manter essa aposta da bola jogando fora de casa. Então tem uma dificuldade de comportamento aqui. Esse cenário é prejudicial? Em partes sim, em partes não. Por que em partes sim, em partes não? Na parte ofensiva, quando a Lásio está em posse da bola, ela consegue gerar mais finalizações. Não consegue converter mais, mas ela gera mais finalizações. Já na parte defensiva, ela não consegue bloquear mais, ela mantém o bloqueio. Mas tem um problema grande. Você tem uma queda nas ações de defesa do goleiro. Ou seja, quando eu finalizo, eu até acerto o bloqueio, que não é grande o bloqueio da Lásio, a gente acabou de ver isso. Eu supero esse bloqueio mais vezes e acabo atingindo o goleiro. Quando eu atinjo o goleiro, eu tenho uma queda dessa nota do goleiro, porque são situações onde o goleiro tem pouca intervenção, uma qualidade maior da finalização do adversário. Então esses pontos fazem com que a Lásio, jogando fora de casa, perca índice. E o Milan, tudo que a gente viu, ganhe índice jogando em casa. Por isso que o Milan, de fato, é favorável. O que a gente tem de analisar, para voltarmos aqui rapidinho, o que a gente tem de analisar nesses dois cenários. O Milan tende a converter. Esse 15 do Milan, o Milan tende a converter pelo menos um gol. Ou seja, se a Lásio conseguir fazer um gol cedo, ela pode ganhar o jogo. Ela aumenta a chance de ganho. Por quê? Porque como as duas equipes têm taxas de conversões ruins, mas tendem a fazer voo ao longo da competição, tem um problema muito grande para o Milan. Sofrer gol da Lásio é você entrar num ritmo de jogo, numa estratégia onde a Lásio controle. E ela controla o ritmo. O que é controlar o ritmo? Eu oferto a bola e controlo o tempo. Eu vou temporizando o Milan. E aí o Milan tem menos espaço para progredir, menos situações de passes mais longos, porque eu acabo tendo que romper linha por passe. E não é a característica desse Milan. Então, fazer um gol logo para a Lásio é aumentar a chance de sucesso pelo controle estratégico. Fazer um gol logo para o Milan é forçar a Lásio a sair e sobrar os espaços que eu quero. Aí é garantir vitória. Aí é aumentando as vantagens que já se tem de ponto de partida. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo possível. Gente, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho